Gente, é o seguinte, peraí, eu quero mandar um abraço muito grande pra galera lá de Filipe Guerra A gente vai tocar uma música agora que a gente vai tocar lá, dia 28, um quinto amigo bom E vamos aproveitar uma música aqui do Monserpano e a gente vai tocar lá, beleza? Vamos lá? Vamos lá? Tudo bem? Essa vai pra galera do Filipe Guerra, valeu galera, Deus quiser dia 28 de julho a gente tá lá Qual dia? Dia 28 de julho Feliz dia 28 de julho aí, Filipe Guerra, nós estamos aí Valeu galera do Filipe Guerra, a galera tem um grande carinho com os legionários A gente vai improvisar essa música aqui pra gente chegar lá e tentar tocar essa música também Não precisa improvisar aqui, né? Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz a vida é curta pra ver, que eu pensei Que quando eu morrer, que quando eu morrer, eu vou a porta para o tempo e 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 para o século de seis vidas e mais Um passo para trás E como será? Vou pensar Como pode alguém sonhar? Porque é impossível saber Não te dizer o que eu penso Já é pensar em dizer Que isso eu vi O vento leva Não sei mais Se tu quer como sonhar Meu esforço pra lembrar É a vontade de esquecer E isso por que desmai? Se a gente já não sabe mais Vindo um do outro meu bem Então o que resta é de chorar E talvez Se tem que durar Renascido amor Tempo de lá e mar Um século fez Se as vidas em mais Não pode Não pode que nós Não pode que nós O que será? O vento vai dizer lento que virá E se chover demais E se chover demais A gente vai saber Paro de um trovão Se alguém depois sorrir Vem vai Se a gente vai E se a gente vai Se a gente vai Se a gente vai Valeu galera Felipe Guerra Dia 28 de julho Nós estamos aí hein Se Deus quiser estamos lá Valeu Tchau Tchau